Se você está buscando uma nova fonte de renda ou então quer tratar melhor os seus canários, leia este texto com bastante atenção. Criar o canário da terra é um certeza de ter retorno financeiro. Quase todos os amantes de pássaros gostam do canário da terra. Isso fez com que ele se torne um dos mais queridos e criados no país. Criar canário da terra é uma tarefa prazerosa e que ainda poderá te dar bons lucros. Se você pudesse iniciar a sua criação tendo a experiência de grandes criadores dos estados de São Paulo e Minas Gerais, com certeza a tarefa seria muito mais simples, certo? Ao conhecer as principais técnicas e instalações necessárias para a reprodução do canário da terra você o aumentará. Há chances de sucesso. O manejo correto irá te poupar tempo e também aumentará a quantidade e a qualidade dos filhotes. Nada melhor para aprender que fazer um curso com vídeos. Queremos te indicar este curso onde você irá conhecer as melhores formas de alimentação para cada fase da vida do pássaro. Também virá quais são as principais instalações e equipamentos utilizados. Ele possui uma parte especial para você decidir criar em viveiro ou em gaiolas. Também será falado sobre o manejo sanitário. Esta é uma parte muito importante da criação. Você deve sempre evitar as principais doenças dos pássaros. Elas podem acabar com seus pássaros, especialmente com os filhotes e essém-nascidos. Logicamente, que a reprodução terá um destaque especial juntamente com o treinamento de cantos dos filhotes. Seguindo o curso você estará apto a ter canários da terra que facilmente poderão disputar torneios de canto pelo Brasil. Clique aqui ou na imagem acima para ver um vídeo gratuito sobre este ótimo curso de criação de canário da terra. Acesse o link na descrição do vídeo para maiores detalhes e informações. Inscreva-se em nosso canal para receber mais dicas e informações sobre pássaros. Aproveite também para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. Aproveite também para receber mais dicas e informações sobre pássaros. Aproveite também para receber mais dicas e informações.